Fala pessoal, boa tarde, não é que a Larissa Manoela tá sendo soldada pela Rede Globo pra viver a filha da Cláudia Raia em Além da Ilusão, próxima... próxima não, uma das próximas novelas nasceres da Rede Globo. Quer saber mais? Já vai deixando, porque a próxima realmente vai ser nos tempos do Imperador, que estreia agora em março. É março ou maio? Março. E depois, lá em setembro, que estreia Além da Ilusão. Mas vamos lá, já vai deixando o seu like aí e também o seu comentário, tá? Que é sempre bem-vindo. Se você chegou através desse vídeo, se inscreve nesse canal maravilhoso de, meu Deus, tá esperando o quê? Temos vídeos de domingo a domingo, vídeos com muitas informações, que muitas vezes um monte de canal de televisão aí no YouTube não te dá, tá? Você vai ter aqui. Vamos lá, a novela da Globo será exibida na faixa das seis. E terá uma proposta bem semelhante de Poliana, vocês vão ver. De acordo com informações da jornalista Patrícia Cogutti de O Globo, A atriz Alissa Manoela, que optou pela não renovação de seu contrato com o SBT, está contada para viver a filha de Cláudia Raia em Além da Ilusão, trama que deverá ir ao ar na faixa das 18 horas da TV Globo. A história está sendo escrita, aparecendo a proje, e deve ir ao ar no final do ano, após, nos tempos do Imperador, e substituirá Éramos Seis. Caso confirme sua participação na trama Gobral, Larissa vai reeditar a parceria com o diretor Pedro Vasconcelos, com quem trabalhou no cinema no filme Fala Sério Mãe, de 2016. As gravações de Além da Ilusão deverão começar em julho. Além de Larissa e Cráudia, Tiago Lacerda também está reservado para o folhetim. É, gente. E esse folhetim, ele vai ter uma história muito parecida com Poliana, porque ele vai se mostrar que o dinheiro não traz felicidade. Mas, já que eu peguei esse gancho, eu vou soltar para você aí, que está me assistindo. Para você, dinheiro traz ou não traz felicidade? Quer saber a minha opinião? Eu vou dar a minha opinião. Para mim, é 50%, se 50% não. Porque, gente, dinheiro também faz parte da nossa vida. Como é que você vai conseguir as coisas se você não tem dinheiro? Mas também você não pode realmente colocar o dinheiro como algo fundamental. É fundamental, mas também, ao mesmo tempo, não é fundamental. Mas vocês vão entender, né? E é isso aí, né, gente? As duas vão agora atuar, né? As duas capricornianas vão atuar aí na próxima nova das seis. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.